Já tô com a minha bolsa aqui nas costas, prontinha pra andar aqui um pouquinho, fazer mais vídeo pra vocês conhecerem. Então a gente vai andar por aqui. Gente, e tá muito frio. Tá 7 graus aqui no Texas hoje. Quem acha que o Texas é calor o ano inteiro, não é? É friozinho. E eu tô aqui, ó, tentando fazer o máximo possível vir fazer esse vídeo aqui fora pra vocês por causa do som. Lá dentro tava impossível, mesmo com microfone, eu tentei, mas não deu. Mas eu vim aqui fora congelar um pouquinho só pra vocês saberem de como foi a escolha dos cowboys e dos touros. Pra quem não fala inglês e não entendeu muito o que aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. Então, pelo menos vocês têm o resumo do que foi aqueles 40 minutos de vídeo que eu postei. Olha aqui. Olha o símbolo da PBR ali, o bar da PBR. Eu vou mudar a câmera pra vocês aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então, vem comigo e vamos curtir a noite aqui em Arlington, no Texas. Música 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 Gente, é hora de voltar pra casa. Já pedi aqui meu Lyft pra voltar para o hotel. Tudo aqui é muito longe, você tem que caminhar bastante. Vocês podem vir aqui de um lugar pro outro, você tem que caminhar bastante. Então, eu tô num hotel que tem 10 minutinhos de carro, mas se eu estivesse andando demoraria uns 45 minutos mais ou menos. Então, eu já pedi o meu táxi pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas experiências e eu espero que vocês estejam curtindo aí o meu canal. E não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo vocês ficarem sabendo. Aproveita aí pra compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo, pra que a gente possa atingir aí 10 mil seguidores nesse final de semana. Vamos voltar pra isso, porque quanto mais seguidores eu tenho, mais eu consigo ir em evento da PBR pra fazer cobertura, gente. Então, fique ligadinho aí com muita informação aqui na PBR Global Cup diretamente de Arlington. E do que acontece aqui nos parcedores, nos arredores e nos intervalos entre uma competição e outra. Fique ligadinho que amanhã tem mais vídeo.